Música Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje nós temos vídeo novo da série dos times do CBLOL 2017 Antes da gente falar um pouquinho mais da Operation Kino Quero falar um pouco do canal também galera Eu estava viajando, por isso os vídeos não estavam saindo com tanta frequência Mas agora que eu voltei, os vídeos vão sair todo dia aqui no canal Pelo menos por essas próximas semanas aí Então, quer ficar por dentro de tudo? Já se inscreve no canal Vídeo todo dia pra vocês, beleza? Então bora que bora falar um pouquinho da história da Operation Kino E do que eles trazem pra 2017 no nosso grande CBLOL Que começa dia 21 de janeiro No começo de 2016 a JBL iria participar do CBLOL Porém devido a uma regra mundial aí de que um time, uma organização Não poderia ter um time e também patrocinar um time Coisa que aconteceu muito parecida com a Curse, por exemplo Que deixou de ter um time pra só patrocinar times A Operation Kino foi criada, entrou em ação E comprou a Line Up do time da J.O.E. E aí sim a J.O.E. já podia patrocinar Até que a J.O.E. patrocinava esse time Esse início do time da Operation Kino A Line Up de criação do time da OPK Era composta por Sky Bart, Zoão, Goku, Teusma e Professor Era com esse time que a OPK iria estrear no CBLOL 2016 Então começou o primeiro split do CBLOL 2016 Pra uma organização muito nova, com uma Line Up muito nova também Mas logo os resultados começaram a aparecer A Operation Kino foi ganhando partida atrás de partida Foi subindo na tabela, foi se destacando Porém, lá pelo final de fevereiro O atirador Teusma resolveu se aposentar E a OPK teria que jogar com seus reservas pra continuar a campanha O reserva escolhido foi o Easy Prince O jogador deu continuidade ao trabalho que a OPK vinha fazendo E a OPK terminou a fase de grupos em terceiro colocado Se classificando aí para os playoffs Nos playoffs do primeiro split do CBLOL 2016 A OPK chegou até a semifinal Onde bateu de cara com a INTZ E acabou sendo eliminada ali por 3x1 Terminando realmente a fase do CBLOL A primeira etapa do CBLOL em terceiro lugar também Já era um grande começo Primeira vez da Line Up, primeira vez da organização Eles terminam em terceiro lugar no CBLOL Já era um bom resultado Que podia ser muito melhor trabalhado aí Para o segundo split de 2016 Com esses bons resultados A OPK decidiu fazer algumas mudanças aí Para o segundo split do CBLOL 2016 Entraram dois jogadores E saíram dois, é claro Primeira mudança foi na selva Turtle iria entrar no lugar de Zoão Turtle que tinha vindo da Cade E a segunda mudança foi Skyer Um AD Carry pra jogar no lugar do reserva Que estava como titular, Easy Prince Aos olhos do público Essas duas mudanças foram muito boas Deixariam o time da OPK muito forte para o segundo split Começa o segundo split e os resultados não foram iguais ao do começo do ano Infelizmente pro time da OPK Eles não conseguiram tanto sucesso aí E terminaram a fase de grupos em sexto lugar Sendo obrigado a jogar uma MD5 lá no Relegation Para saber se continuaria ou não para o CBLOL 2017 Lá no Relegation O time da OPK enfrentou a E-Champ E acabou vencendo por 3x1 Garantindo a sua vaga para o primeiro split Do CBLOL 2017 Após esse começo de ano bem positivo Dois split e o CBLOL Classificados por CBLOL 2017 Em agosto todos os jogadores junto com o técnico Vom naquela época Faziam todas as partes da organização da OPK Eles resolveram sair Alegando aí que as duas partes pensavam em direções contrárias Então no momento a OPK tinha ficado sem line up para jogar o CBLOL Porém, lá em novembro de 2016 A OPK anunciou que queria jogar alguns campeonatos Como por exemplo a XLG Super Cup que teve E disputar o CBLOL com uma nova line up E a line up anunciada era essa A Osh no topo Ranger na selva Dinkedo na rota do meio Lusca seria o AD Carry Boca Juniors seria o suporte E o técnico, o Dion Ray Vamos começar então falando um pouco da história desses jogadores E o que eles podem trazer aí para a OPK e para o CBLOL 2017 Começando no topo com o Franklin Coutinho Mais conhecido como a Osh A Osh apareceu pela primeira vez no competitivo em 2014 No final do ano Quando a CNB montou uma line up Cheia de novos talentos E jogadores meio desconhecidos Apostando em crescer aí com esses caras Começa o ano de 2015 A CNB com a line up nova Mas infelizmente para a Osh 2015 não foi realmente o seu grande ano Ele não conseguiu muitos resultados com a CNB E com muitas mudanças de line up aí Acabava o ano com a Osh Pensando pelo menos no ano de 2016 Ainda melhor Porém no começo do ano A Osh foi quase rebaixado Pelo time da CNB No primeiro split do CBLOL 2016 Então a CNB resolve fazer algumas mudanças Muda bastante a line up para o segundo split E passa a Osh para a reserva A Osh fica ali Metade do ano de 2016 de reserva Porém ele vai jogar na CNB Infinity Que seria o segundo time aí da CNB Lá pela CNB Infinity Ele acabou disputando o Logitech Challenger Brasil Onde ele acabou sendo campeão com a equipe Garantida vaga para jogar um torneio internacional Na Argentina E lá ele obteve sucesso novamente Ele foi campeão em cima da Cloud9 Challenger Não tinha muitos jogadores famosos Aí no time da Cloud9 Challenger Mesmo assim era a Cloud9 E a CNB Infinity acabou vencendo Com a Osh ali por 2 a 1 Porém ele já estava sendo contratado Já estava com o nome ali Na Operation Kino Tinha sendo emprestado Era um acordo que as organizações tinham feito Então a partir de 2017 A Osh terá o seu ano Ao lado da Operation Kino A Osh é um jogador que nesses dois anos de experiência Conseguiu crescer bastante Ele passou por momentos muito difíceis Ao lado da line-up da CNB Acho que isso é muito bom Para ele chegar nessa nova line-up da OPK E se essa nova line-up tiver problemas Ele sabe como lidar com isso Ele já trabalhou em cima disso Então acredito que esse seja um dos pontos fortes Do A Osh para essa nova line-up do time da OPK A Osh sempre foi um jogador que Pelo menos quando jogava ali na CNB Demonstrava campeões mais tanques Mais de utilidade na rota superior Então não ia tanto para assassinos Tentar ganhar a rota Tentava realmente ajudar mais seu time Na hora das teamfights Chegar com um bom teleporte e etc Seus principais campeões em 2016 Foram Poppy, Shane e Malfight Descendo um pouquinho da rota superior Vamos para a selva com Felipe Brombila Mais conhecido aí como Ranger É isso mesmo O Ranger começou sua carreira em novembro de 2014 Aparecendo ali pela Dai Dai Game Ele ficou dois meses na organização Ficou conhecido Ganhou um destaque E foi contratado pela Big Gods Que na época vinha com aquela Com o coreano Com a Lox E um projeto gigantesco aí Para a classificação do CBLOL 2015 2015 foi um ano de altos e baixos Da AP Ranger Ele conquistou diversos campeonatos Tier 2, Tier 3 Com essa line-up da Big Gods Mas era chegado aquele momento Onde ele precisava disputar a vaga Para entrar no tão sonhado CBLOLOIRO Muitos já sabem na história Naquela primeira disputa A Big Gods não conseguiu entrar no CBLOL Porém, Ranger continuou na equipe Continuou no projeto Ao lado de novos jogadores para 2016 E aí sim Ele alcançou a sua marca E entrou para o CBLOL Lembrando que Ranger Ele foi top laner Nesses times Dessas fases que eu estou falando E agora ele foi anunciado Como caçador Para o time da OPK Como Ranger Entrou direto no segundo split Do CBLOL Com a Big Gods Foi um split cheio de punições Quem não se lembra A Big Gods começou Ali o CBLOL Com menos 16 pontos A Big Gods jogava Meio que por sua honra Para mostrar que seus jogadores Ainda tinham ali qualidade Quem sabe Até conseguiu uma transferência Para outros times O que aconteceu com alguns jogadores Mas Ranger estava lá Fez grandes partidas Fez partidas Também não tão boas E no final das contas Não deu tão certo A Big Gods acabou sendo Rebaixada Com esse rebaixamento O time acabou sendo Desfeito aí E Ranger foi para Team Genesis Jogar circuito desafiante E tentar voltar Para o CBLOL em 2017 Ele ficou só dois meses Ali na equipe E foi anunciado Logo em seguida Pelo time da OPK Porém De novo Como caçador Mudando aí a sua posição Ranger está como capitão Nessa equipe O caçador Ele tem bastante experiência Jogou muito circuito desafiante Tentou subir Perdeu Tentou subir Venceu Foi para o CBLOL Foi punido Jogou contra os times grandes Conseguiu passar Por muita coisa Então acho que junto Com a Osha Vem com essa experiência De tempos difíceis De tempos mais fáceis Então isso pode ajudar Bastante O time da Big Gods Opa Isso pode ajudar Bastante O time da OPK Em 2017 Nessa line up Nova Aí também Para eles Campeões mais jogados Por Ranger em 2016 Foram Shen Gragas Malkai E Jax Na rota do meio Nós temos o novato Do CBLOL Eu diria Matheus Rossini Mais conhecido como Dinkedo Como eu falei Um grande novato Para o CBLOL O jogador Dinkedo Apareceu pela primeira vez Como reserva Da Remo Brave Em maio de 2016 Maio de 2016 Então bem recente Ele ficou lá Até julho De 2016 E logo após Essa passagem Ele foi para a equipe Power Team Esports Onde ficou Um pouco mais De um mês Ali Saiu da Power Team Esports E entrou para a Genesis Onde disputaria O circuito desafiante 2016 Tentando a vaga Para o CBLOL 2017 Após falhar Com essa vaga Dinkedo resolve Acertar a sua ida Para a Operation Kino E ser titular da equipe Em 2017 Ele estava ao lado Do Ranger Aí na Genesis também O Dinkedo É um jogador desafiante Duelo Challenger Ali Ele é possivelmente O mais novo Do competitivo Dos oito times Que estão no CBLOL Eu cheguei a tentar Assistir algumas coisas dele E ir atrás De algumas informações Jogos de Cassiopeia Jogos de Victor Ele pareceu Um jogador Mecanicamente muito bom Não sei como A mente Vai atrapalhar Se não vai Jogar no estúdio Com aquela pressão E tudo mais Porém É um grande novato E nós sempre esperamos Coisas boas Dos grandes novatos Boa sorte Para o Dinkedo No time da APK Estou ansioso Para saber Como é que ele vai Desempenhar Um bom papel Se ele vai Desempenhar Um bom papel No nosso CBLOL 2017 Os principais campeões Jogados por Dinkedo Em 2016 Foram Cassiopeia Azir e Victor Descendo mais ainda Nós chegamos Na rota inferior Vamos começar Com o Adi Carey Lucas Hentenschen Mais conhecido Como Lusca É isso mesmo O Lusca Começou sua carreira Lá na Teleton Team Em maio de 2015 Então bem recente Também Nesse mesmo ano Ele acertaria A sua ida Para Bigotes Ficou lá Por apenas Dois meses E se mudou Para Joby Esports Também não durou Muito na Joby E lá em setembro De 2015 Ele volta Para Bigotes Ao lado do Ranger Boca Juniors Então de jogadores Que ele já tem passagem E já tem uma amizade Ao lado da OPK Ele se manteve Na line-up Da Bigotes Até o final Do segundo split Que foi quando A Bigotes Foi rebaixada E aí todos os jogadores Saíram da equipe O Lusca acabou Indo junto Para Tim Gênesis Com a maioria Dos jogadores Jogaram o circuito desafiante Não conseguiu Grandes resultados E junto Com o Ranger Com o Dinkedo Ele foi contratado Pelo time da OPK Para jogar o CBLOL 2017 A maioria dos jogos Que eu vi do Lusca Que eu narrei Comentei ali dele Eu senti um jogador De muita personalidade Ele tem o seu estilo de jogo Ele tenta realmente Controlar a rota Avança a meia onda de minions Deixar ali O jogador adversário Perdendo farm Já vi ele jogando Até com campeões Até um pouco diferente Ele chegou a pegar Keitlin Lembro de uma partida dele Muito bem jogada Ali com essa campeã Ele é um dos jogadores Experientes Ele já tem amizade Já tem sua parceria Com o Dukom Com o Boca Juniors Tem esse entrosamento E acredito que seja O grande ponto forte Da line-up Da OPK Para 2017 Dos principais campeões Jogados em 2016 Foram Sivir Ezreal e Keitlin Ao seu lado Seu companheiro suporte Chamado de Emerson Alencar E mais conhecido Como Boca Juniors Ele deu início A sua carreira Em novembro de 2014 Onde ele jogava Pela Echamp Gaming Lá ele conseguiu destaque E foi crescendo Muito como suporte Passou em junho De 2015 A jogar pela Brave Esports Ficou lá por poucos meses E acabou se mudando Para o Nerd Sempre passando Por esses times Tier 2 Tier 3 Em busca de uma vaga No CBLOL E claro Se estabilizar Nesse nosso competitivo Em julho de 2015 Ele acabou indo Para Big Gods Onde jogou ao lado De Ranger E Lusca Pela primeira vez Em janeiro de 2016 Ele saiu da Big Gods E entrou para Robot Esports Que estava disputando Ali o circuito desafiante Lá ele também Não conseguiu Grandes resultados Ficou até maio De 2016 E aí Foi anunciado Pela Team Genesis Para jogar o final Deste ano Com a equipe Ele estava na Team Genesis Conforme Junto ali Com os outros jogadores Quando foi contratado Pelo time da Operation Kino Para jogar o CBLOL 2017 O CBLOL sempre que apareceu Ele jogou com campeões Mais tanques Ele era um suporte De controle Ali Ele podia realmente Jogar na defensiva Na proteção Para o seu AD Carry Ou iniciar Ali com Alistar Com o Tankente Com o Trash E tudo mais É difícil a gente ver Ele jogando De Janna Bardo Nami Zaira Mas se o Meta Exigir Acredito que ele estará Preparado para isso Como eu disse Na minha opinião Ele e o Luska São um ponto forte Dessa equipe E se jogarem muito bem Se tiverem uma boa sinergia Conseguirem vencer Botlane Casar um estrago Realmente Saindo da sua rota Vai ser um grande ponto positivo Para essa line up Os campeões mais jogados Por Boca Jura Em 2016 Foram Brown Alistar Trash Karma Tankente E Trundle Chegamos então No sexto jogador da equipe Que é o técnico O João Pedro Barbosa Mais conhecido como Dion Ray O técnico da equipe Também é um cara Muito novo Ele estava pela bigode No ano de 2016 Ao lado de algum Desses integrantes Que estão no momento Na OPK Ele acertou a sua ida No final do ano E será o técnico em 2017 Ele terá o trabalho Mais difícil do mundo Que todos os técnicos têm Criar uma sincronia E um time novo Que está junto Há pouco tempo Com um top laner Sem entrosamento Com os outros jogadores Um mid muito novo No competitivo Ele vai ter Um trabalho muito difícil Boa sorte aí Para o Dion Ray E boa sorte para o time Da OPK Em 2017 Bom pessoal Essa foi a Operation Kino Um pouco da história Dos jogadores Por onde eles passaram Antes de chegarem Aqui na OPK E um pouco da história Realmente da organização Da Operation Kino Eu realmente espero Que vocês tenham gostado É muito difícil Conseguir essas informações Se tiver alguma informação Errada Que vocês viram Que eu falei Deixa aí nos comentários Que eu vou corrigindo também É difícil não errar Tem muita coisa Realmente para falar Mesmo assim Eu fui atrás de tudo Tentei deixar tudo claro Para vocês Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar Seu like Se inscreve no canal Está saindo vídeo todo dia E amanhã tem mais Beleza? Muito obrigado E a gente se vê na próxima Fui!